O Papa Francisco agradeceu ao Cardeal Luiz Francisco Ferrer no fim de semana pela missão à frente das Comissões Bíblica e Teológica Internacional e do Dicastério para a Doutrina da Fé. É o trabalho deste Departamento Vaticano que você vai conhecer agora. Seu nome está ligado às ações de rigor da Igreja e lembra institutos como a Inquisição e o Índice dos Livros Proibidos. A Congregação para a Doutrina da Fé é a primeira e mais antiga da Cúria Romana. No contexto atual, sua missão é bem diferente. Para o Cardeal Ladária, o passado da congregação ainda pesa muito, mas destaca. Não somos mais a Inquisição e o Índice não existe mais. A missão da congregação é promover e proteger a Doutrina da Fé, ou seja, transmitir o ensinamento dos apóstolos às novas gerações. No fim de semana, o Santo Padre anunciou mudanças na Cúria Romana. Com isso, o Cardeal estará à frente da congregação até o mês de setembro. Para ele, a alteração é uma das marcas espirituais da forma inaciana de governar. Muitas das intervenções do Papa têm familiaridade com a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola. É natural que seja assim, reforço cardeal, para quem é comum que isso tenha consequências na sua forma de governar e nas decisões, mas destaca. A espiritualidade inaciana é universalista, não particularista. Está aberta a tudo e a todos. A missão da congregação para a Doutrina da Fé chega às periferias da vida, como pede o Papa, e toca nos verdadeiros subúrbios da humanidade. As pessoas que temos que ouvir, os problemas que temos que resolver, tocam os verdadeiros subúrbios, talvez não tão visíveis quanto outros, mas nem por isso menos reais e dolorosos. Não esqueçamos que muitas vezes as vítimas de abusos estão entre os mais pobres. O trabalho da congregação é garantir às pessoas envolvidas que não haja impunidade na igreja. Além de atuar no campo disciplinar, onde identifica e julga os casos denunciados, na lista de trabalhos da congregação está o de sensibilizar e orientar os bispos e as igrejas locais quanto ao assunto.